Fazer cultura inglesa é muito legal. Agora tá cada um na sua casa, mas de boa, a gente continua tendo aula ao vivo. Eu converso com os amigos, com a teacher, a gente brinca, se diverte. E quando vê, já aprendeu. É muito top. A teacher ensinou que é real time. E vocês sabem, se tem uma coisa que a gente gosta muito, é ficar no computador, no tablet e no celular. O meu pai sempre disse que eu sou de uma geração que já nasceu com essas coisas na mão. A teacher falou que o certo é a gente fazer aula sentadinha na mesinha. Mas, a gente gosta de variar um pouquinho. De boa, o que importa é que a cultura inglesa não parou e a gente também não. Quando meus pais me atracularam na cultura inglesa, eu sei, eles estavam pensando no meu futuro. A gente fica ouvindo que tudo isso vai passar. E eu sei que vai. Mas quer saber, a minha mãe disse que tem uma coisa que não para de passar. O tempo. E esse não dá pra recuperar. Então, se você também fez cultura, não pare. Isso aí, faça cultura.